Música Meu nome é Takashi, eu sou desenhista industrial e trabalho na Embraer há 13 anos. É o segundo ano que a gente participa e público bem diferente. Essa variedade de experiências enriquece muito o produto. O projeto está sendo criado de dentro para fora. Do usuário, a gente faz aeronave. Então a gente pensa em como que essa pessoa vai interagir com o produto e como a comunidade vai interagir com o produto. Então a gente pensa nos usuários e na comunidade e daí a partir disso a gente faz o projeto. Essa é a minha visão de mobilidade pessoal no futuro. Como você pode ver, ela tem um impacto ambiental mínimo. A gente tem um impacto ambiental. A gente tem um pedaço lendo para não disturb o grão. É também elétrico, claro. Mas, interestingly, isso é totalmente de um pedaço encasado ou de um tipo de material para que você possa ver todo o caminho, mesmo quando você está no ar. Tem espaço para mim, meu marido e nossos filhos. E eu acho que é bonito. Claro, claro. Nós desigamos o nosso tour bus. Aqui há um estúdio de música. O que vai ser encerado por eletromagnetismo, eu acho. E essa aqui, essa é a área de loungura. Nós estamos desigando para a próxima show para gravar novos. Esse é o design, baby. Esse é isso. Eu escolhi um avião aberto, mas é um convívio em caso de bad weather, e tem que estar junto com os carros, mas é publicamente. E cada família pode ter seu próprio pod, se você quiser. E o pod pode ser hop-on, hop-off, e é controlado por um aplicativo, então é autopiloto. Então você pode tocar na tela e deixar o destino e deixar as você quiser. E se isso é publicamente, você vai encontrar o próximo pod. É para a minha família, tem quatro pessoas dentro, você pode se interagir com os olhos, com a realidade, com a realidade, com a realidade, com a realidade. Então eu posso ensinar a minha filha sobre a história, ou algo assim. E a forma é moderno, então eu gostei. Muito obrigada. Eu queria um carro que poderia me trazer para todos os lugares, com todas as pessoas que eu amo. E também trazer para o espaço, se eu quiser. É completamente ecológico e adapta-se ao ambiente também. Então, sim, foi importante para mim. Essa é a minha filha. E também trazer para sempre. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá. Obrigado.